Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do curso de Filosofia Política. Nós estamos no módulo 2, o curso de Filosofia Política Moderna, e hoje nós vamos estudar um filósofo muito importante, que é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um expoente do pensamento político moderno. Nós iremos ver algumas nuances do seu pensamento, um pensamento polêmico, um pensamento contraditório, mas um estilo literário muito bonito, muito eloquente, mas que não nos faz esquecer o seu polêmico percurso político. Então, assim, o Rousseau tem uma vertente de apropriação, por vezes, chamada de liberalismo radical, mais recentemente chamada de democratismo. O que nós pretendemos nessa aula é mostrar para vocês que, apesar de algumas interpretações colocarem o Rousseau nessa linha de pensamento liberal, embora chamando de liberal radical, nós achamos, e vamos fundamentar isso, que o Rousseau, ele, na verdade, é um antípoda a esse pensamento democrático, liberal, pluralista. Então, existe uma distinção entre as tendências liberais, nós vamos falar isso mais à frente no próximo módulo, mas já antecipando, a gente pode fazer uma distinção entre o liberalismo clássico e o liberalismo continental. O liberalismo clássico é aquele que tem as suas raízes na Grécia Antiga, na ideia de lei, na ideia de Estado Constitucional, na ideia de pluralismo, de respeito, de tolerância. O liberalismo continental é aquele que foi mais influenciado pelo iluminismo francês e que se desenvolveu na Revolução Francesa com um certo radicalismo. Então, o Rousseau, ele, de fato, é um dos grandes expoentes, dos grandes nomes que influenciaram a Revolução Francesa, inclusive o radicalismo da Revolução Francesa, o chamado Jacobinismo. Então, para fundamentar, para ilustrar essa nossa perspectiva, essa visão interpretativa acerca do Jean-Jacques Rousseau, nós vamos nos valer, nessa aula, de um historiador das ideias políticas chamada Philippe Nemo. Então, o que eu vou apresentar para vocês é a abordagem, a interpretação, a linha de pensamento desse historiador das ideias que se encontra no livro Histoire des Ideias Politiques. Não há ainda uma tradução em português dessa obra, mas eu vou apresentar para vocês por quê? Porque esse autor, ele tem uma interpretação da História das Ideias na qual ele coloca esse pluralismo como sendo algo muito importante na tradição democrática liberal, que é a tradição a qual ele é afeito, a qual eu sou afeita, e a partir daí nós fazemos a distinção dessas outras ramificações que, na verdade, são contrárias a essa vertente. Nós poderíamos usar aqui um pensador mais contemporâneo, que é o Karl Popper, onde ele faz a distinção entre sociedade aberta e sociedade fechada. Nessa linha de pensamento, nós diríamos que o Rousseau, então, ele não é muito afim a essa tradição da sociedade aberta. Então, esse é o panorama geral daquilo que nós vamos apresentar durante essa aula. Pois bem, Rousseau, sendo um pensamento complexo, tendo um pensamento complexo, às vezes contraditório, é possível tirar da filosofia dele elementos tanto da direita quanto da esquerda. Se nós pensarmos na própria definição do Felipe Nemo, da direita como algo que tem a ver com uma ideia de ordem natural, uma ideia de culto à força, à natureza, então, algumas ideias nesse sentido estão presentes no pensamento do Rousseau, um certo ódio ao progresso, a gente vai perceber isso, mas também outros pensamentos que são próprios daquilo que a gente tem como uma tradição política mais à esquerda, que seria a ideia de um racionalismo construtivista, ou seja, uma racionalidade exacerbada que busca uma intervenção para modificar a sociedade, a ideia de um Estado que intervém na economia, então, o igualitarismo, o igualitarismo muito forte. Então, assim, sendo um pensador complexo, um pensador abrangente, como o é a maioria dos filósofos, não é fácil enquadrá-lo. Mas a gente vai apresentar aqui para vocês alguns elementos que podem corroborar a tese de que a linha a qual o Rousseau mais se adapta é a de uma vertente política mais à esquerda e de uma mentalidade mais revolucionária. Então, nesse sentido, a tese do Felipe Neman, nesse manual de História da Filosofia, é a de que o Rousseau, ele seria, então, um adversário da tradição democrática, liberal e pluralista. E é um interesse nosso, nesse curso, tentar mostrar para vocês essa linha de pensamento da tradição liberal e democrática. Então, para a gente apresentar a contento essa tradição, é necessário também apresentar os inimigos dessa tradição. Nesse sentido, então, mais uma vez, Rousseau seria o precursor do jacobinismo, daquela linha mais radical da Revolução Francesa. Ele estaria também incluído na perspectiva de uma literatura utópica, revolucionária e antidemocrática. Então, seria essa a filiação teórica do Rousseau. Então, nós vamos agora começar a analisar algumas obras e, a partir dos insights do Rousseau, das reflexões do Rousseau nessas obras, nós vamos tentar corroborar e fundamentar essa tese. A primeira obra do Rousseau vai ser, então, o Discurso sobre as Artes e as Ciências, de 1750. Naquela época, antigamente, era de praxe que alguns pensadores, alguns intelectuais, se prestassem a responder algumas questões de concurso acadêmico. Então, foi levantada pela Universidade, pela Academia, ali próximo ao Rousseau, a seguinte questão. Se o reestabelecimento das Ciências e das Artes contribuiu para purificar os costumes? Então, essa foi uma pergunta levantada em concurso na Academia, cuja resposta veio a ser esse texto do Rousseau, Discurso sobre as Ciências e as Artes. Nesse discurso, há uma passagem específica, um trecho específico, chamado Prosopopeia de Fabrícius. Essa Prosopopeia de Fabrícius, ela vai se apresentar na forma de uma apresentação de um romano, onde o Rousseau vai apresentar uma certa nostalgia em relação àquele período mais bélico da Grécia, àquele estado mais forte da Grécia, que é a Esparta. Então, o Rousseau, ele reprova nos romanos, aí na figura do Fabrícius, o terem se deixado seduzir pela Paideia grega. E o que é a Paideia grega? A Paideia grega é justamente aquele processo de refinamento intelectual, de refinamento moral, de refinamento político, que culminou em Atenas e no seu estado jurídico, que, na verdade, é o protótipo do nosso estado constitucional, das nossas democracias liberais. Por que que importa essa passagem específica desse trabalho do Rousseau? Porque, ao escolher Esparta, em detrimento de Atenas, Rousseau já mostra aí o seu interesse em um estado mais forte, em uma sociedade, diria eu, caupopa, mais fechada. Então, se em Atenas nós temos uma ideia de pluralidade, de diálogo, de liberdade, Então, essa perspectiva democrática, ela é preterida por aquele estado forte, aquele estado onde as pessoas mais fazem do que falam. Em Atenas as pessoas falariam demais. Então, é interessante perceber essa crítica inicial do Rousseau, para, aos poucos, nós irmos nos aproximando da concepção roussoniana de estado. Então, nós já vimos, desde essa primeira obra do Rousseau, que ele tem uma tendência a apreciar Esparta, em detrimento de Atenas, que significa preferir um estado forte ao estado livre e democrático. Pois bem, ao responder a essa mesma questão, nessa mesma obra, se o reestabelecimento das ciências e das artes contribuiriam para purificar os costumes, o Rousseau responde negativamente. Não, as ciências e as artes, elas não serviram para purificar os costumes. E ele diz mais, na verdade, corrompeu os costumes. Então, as artes e as ciências, que aqui significa o progresso, é uma causa da corrupção do homem. E aqui a gente se aproxima de um outro aspecto importante do pensamento do Rousseau, que é uma certa repulsa ou uma certa crítica à própria civilização, ou uma nostalgia do homem natural. Então, o que o Rousseau está dizendo aqui, ao afirmar que as ciências e as artes, ou o progresso, na verdade, corrompe o homem, é dizer que a civilização tem aí um aspecto negativo. Então, a gente tem aqui uma antropologia que, nesse sentido, ela é um tanto quanto pessimista, porque a história nos coloca na perspectiva de chegar à civilização, mas essa chegada à civilização seria, na verdade, uma espécie de queda, uma espécie de corrupção do homem que seria naturalmente bom, entre aspas, que é a teoria do bom salvagem do Rousseau. Então, haverá ainda um novo concurso dessa mesma universidade, alguns anos depois, e a nova questão colocada será a seguinte, acerca da origem da desigualdade entre os homens e se ela é autorizada pela lei natural. Mais uma vez, o Rousseau vai responder à questão de concurso posta pela universidade e surge dessa resposta uma das obras mais clássicas dele, que se chama Discurso, l'origine et le fondament des inégalités parmi les hommes. Discurso acerca das origens e dos fundamentos da desigualdade entre os homens. É uma obra de 1755 e a resposta do Rousseau a essa pergunta de concurso é que no estado de natureza não havia desigualdade. Quando ele vai falar sobre a origem da desigualdade, ele vai dizer que essa desigualdade ela não existia no estado de natureza. Consequência lógica é justamente a sociedade, a civilização, mais especificamente o estabelecimento da propriedade que vai provocar essa desigualdade. Então, a desigualdade não é natural, mas ela se estabelece a partir da propriedade. Então, continua Rousseau respondendo a pergunta essa situação não é natural. Na verdade, ela é contrária à lei natural. Então, essa é a resposta em forma de uma obra que se tornou clássica à pergunta do concurso. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa obra para entender isso que o Rousseau chama de estado de natureza, esse conceito do bom selvagem, que seria esse homem primitivo. Então, quando o Rousseau olha para o homem natural, para o homem primitivo, para esse homem saído das mãos da natureza, digamos assim, ele vai encontrar duas tendências fundamentais. O amor de si e a piedade. Amor de soi et pitié, a autoconservação e a repulsa em ver o outro sofrer. Então, veja que nós estudamos na aula passada o pensamento do Hobbes. E o Hobbes também tinha uma reflexão acerca do homem natural, que nós vimos era uma perspectiva muito pessimista, porque o homem natural para Hobbes era entendido como o lobo do homem que vivia numa guerra de todos contra todos. Então, o Rousseau, ele mitiga um pouco essa perspectiva antropológica mais pessimista, porque ele vai ver algum aspecto positivo que é justamente essa repulsa em ver o sofrimento alheio, que ele chama de piedade. Então, haveria esses dois motores nessas duas tendências, essas duas inclinações. Não obstante, existe aqui outra perspectiva que aí já é semelhante à do Hobbes, já é semelhante à do Maquiavel, que é a rejeição de uma inclinação natural à sociabilidade. Mais uma vez, a gente coloca aqui o Rousseau nessa perspectiva moderna. Por que que essa rejeição da sociabilidade natural do homem o coloca na modernidade? Porque a perspectiva clássica é o contrário. A gente sabe que o Aristóteles, ele tem aquela definição do homem como um ser naturalmente social, naturalmente político. O ser humano, para o Aristóteles, é o animal político. Então, essa perspectiva, ela é controvertida, ela é renegada na modernidade. E a gente viu que tanto Maquiavel, como Hobbes, como Rousseau, eles não entendem essa sociabilidade natural. Significa dizer que o homem, ele não forma laços sociais a partir de um sentimento inato de justiça. Se ele não forma laços a partir de um sentimento inato de justiça, essa sociabilidade, ela tem que vir de uma maneira artificial. E mais uma vez, a gente corrobora a tese de que essa linha que é dissonante da perspectiva democrática-liberal, ela tem uma ideia de ordem social que é diferente, porque ela não entende a espontaneidade dessa ordem social. Se a gente considerar esse autor com o qual estamos trabalhando agora, da história das ideias, que é o Felipe Nemo, ele entende que a perspectiva democrática e liberal tem como paradigma conceber uma ordem social espontânea. Ora, se eu não entendo essa sociabilidade inata do ser humano, a sociedade ou o Estado civil, ele é artificial. Ele é algo que vem como um peso sobre o indivíduo, como algo que é pensado a partir da racionalidade humana de uma maneira artificial, não natural. Então, esse Estado, ele é uma artificialidade. Então, o Estado moderno, nesse sentido, já que nós estamos tratando aqui de contratualistas, de pensadores acerca do Estado, esse Estado moderno, ele seria uma artificialidade. Uma outra perspectiva, um tanto quanto pessimista da antropologia do Rousseau, é que ele entende a liberdade humana como uma falibilidade, como algo que se funda sobre as paixões, e não sobre a razão, e que normalmente leva o homem à ruína. Então, essa perspectiva de homem natural como algo próximo do animal, faz com que o Rousseau pense também esse ser humano, mais primitivo, mais natural, como um ser simples, que nem sequer é dotado de desejo, mas simplesmente de necessidades. Veja bem, se ele não é dotado de desejos, ele também não tem aquela ambição que o faria ser aquele lobo do outro, como pensava Hobbes. Porque ele pode satisfazer a sua necessidade simplesmente dentro de uma vida natural, uma vida ali com a natureza, uma relação da natureza, não necessariamente entrando em confronto, não necessariamente entrando em guerra. Então, esse homem natural, ele possui necessidades, mas não desejos, não paixões, não ambições. Então, mais uma vez, a paixão, ela seria um reflexo já da entrada do homem na sociedade que o corrompe. A gente vai já aprofundar isso. Então, esse homem desprovido de desejos, ele viveria, segundo Rousseau, numa espécie de paz, de estabilidade, de modo que o estado de natureza para o Rousseau é diferente do estado de natureza do Hobbes. Porque a gente viu que no estado de natureza do Hobbes, o homem é o lobo do homem, ele vive uma vida miserável, uma vida amedrontada, porque ele teme o tempo todo ser morto, uma vida solitária, triste. Então, tudo isso faria com que houvesse a necessidade daquele estado forte que era o Leviatã. Ora, existe aqui uma contraposição do pensamento do Rousseau, porque ele vai dizer que, na verdade, aquela luta de todos contra todos que o Hobbes pensou não é uma luta pela subsistência, é, na verdade, uma luta pela proeminência. E essa luta pela proeminência, esse desejo pela proeminência é, na verdade, uma paixão criada pela própria sociedade. Não é algo que esteja no estado de natureza. No estado de natureza, aquele homem simples, ele não luta pela proeminência, ele simplesmente quer subsistir, ele simplesmente quer satisfazer o seu instinto de conservação, ele simplesmente tem necessidades a ser satisfeita, mas ele não tem desejos, ele não tem ambições, ele não tem paixões. Então, essa guerra, né, que caracteriza esse estado mais belicoso, onde um tenta ultrapassar, matar o outro, seria, na perspectiva do Rousseau, uma paixão criada na sociedade, como resultado da própria sociedade. De modo que, mais uma vez, no estado de natureza, os homens, eles não estão em guerra, eles estão em paz, eles estão em instabilidade, eles estão, de certa forma, usufruindo ali da vida com a natureza. É uma espécie de felicidade, digamos assim. Dito isso, não há, então, no pensamento do Rousseau, uma lógica interna que justifique a saída desse estado de natureza. Se o estado de natureza está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz, está tudo estável, por que eu vou sair desse estado de natureza? Então, como não há uma lógica imanente que justifique, como seria o caso do Hobbes, já que a violência é inerente ao estado de guerra do lobo contra o outro, requeria o estado, como não há isso no pensamento do Rousseau, então o próprio Rousseau vai começar a conjecturar o que teria levado a essa passagem, que é a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Ele mesmo admite que se trata de uma conjectura, na verdade, de várias conjecturas. Então, a primeira conjectura, ela vai se tornar clássica, ela é uma frase que se tornou lapirada do pensamento do Rousseau e que, inclusive, mostra muito fortemente a sua inclinação mais à esquerda, por quê? Porque ele mostra a sua valoração negativa da propriedade privada. Então, como eu falei para vocês de início, que o pensamento do Rousseau, ele tinha um estilo muito eloquente, uma retórica, muito, muito bela, ele é um grande escritor, como de resto a maioria dos franceses, na verdade, ele não é francês, é genebrino, mas escreve em francês. Escreve muito bem, eu vou ler aqui um trecho para vocês, que é esse trecho clássico, por quê? Porque esse trecho, ele é antológico e ele mostra a passagem, segundo o Rousseau, segundo as conjecturas do Rousseau, do Estado de natureza para a sociedade civil. Então, o Rousseau, ele vai dizer lá no discurso sobre a origem dos fundamentos e da desigualdade entre os homens o seguinte, o primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer isto é meu e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes, não escutem a esse impostor, estarão perdidos e se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Até eu, que não sou de esquerda, fiquei toda arrepiada lendo a passagem, para você ver como ele tem uma potência, uma eloquência e ele faz aqui, obviamente, uma crítica à propriedade privada, por quê? Porque é a partir da propriedade, a partir do momento que alguém disse isso é meu, que começou todas as mazelas da humanidade. Então, esse é o pressuposto fundamental do pensamento do Rousseau nessa obra, o discurso sobre a origem da desigualdade. Então, é o seguinte, a teoria do primeiro contrato social, que seria justamente essa saída do Estado de natureza para a sociedade civil, ela é concebida como um artifício imaginado pelos poderosos, como se fosse uma espécie de falácia, uma argumentação retórica para justificar o poder daqueles que detêm a propriedade. Então, esse primeiro contrato, que seria, nas conjecturas do Rousseau, o contrato que nos teria posto na sociedade civil, eles são, na verdade, leis que, mesmo dizendo que são iguais para todos, elas só se dão em proveito dos poderosos, elas só servem aos ambiciosos. E aí eu vou citar mais uma passagem lapidada dessa mesma obra, onde ele explica isso. Então, o Rousseau vai dizer o seguinte, todos correram ao encontro de seus grilhões, crendo assegurar sua liberdade. Tal foi, ou deveu ser, a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram doravante todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Então, logo eu que sou liberal e que vivo fazendo crítica a essa perspectiva de pensamento, eu estou quase uma revolucionária agora, lendo isso. Porque você nota que há aí como se fosse uma espécie de diagnóstico de uma injustiça de base que precisa, então, ser revogada. Então, esse primeiro contrato social, ele seria uma farsa e seria necessário, então, um novo contrato. Esse novo contrato é justamente a parte revolucionária do pensamento do Rousseau, porque ele vai pensar um novo Estado que substituiria esse Estado que para ele só serviria aos poderosos. então, não importa se se trata de uma monarquia, de uma aristocracia ou de uma democracia, qualquer variante de regime é entendido nesse sentido por Rousseau como algo que favorece aos poderosos, como um mesmo contrato social que precisaria ser revisto, que precisaria ser refeito. Então, é necessário mudar esse Estado social a partir de um novo contrato. Então, a partir de agora nós entramos em um novo momento da aula para entender essa concepção do Estado de Rousseau. Então, a gente vai chegar daqui a pouquinho nessa obra fundamental que é a do contrato social, mas antes eu queria explorar um pouco com vocês um verbete, um artigo que o Rousseau escreve para a enciclopédia do Diderot em 1750, um artigo chamado Economie Politique, porque nesse artigo já podemos perceber elementos fundamentais do pensamento do Rousseau acerca do Estado. Então, nesse artigo que o Rousseau escreveu para a enciclopédia do Diderot, ele vai mostrar um Estado doutrinário, um Estado que precisaria para fazer reinar a virtude que o Rousseau entende como a obediência ao Estado, à vontade geral, então precisaria haver uma certa imersão da criança ou do jovem nessa ideia do Estado, nessa ideia do todo, uma educação que não visasse a individualidade. Então, a gente já percebe nesse texto do Rousseau a ideia também de uma direção da economia. Tendo em vista que é dever do Estado cuidar da subsistência dos cidadãos, então é necessário que o Estado intervenha na economia, crie as condições da igualdade. Então, a gente tem dois elementos de concepção do Estado do Rousseau que, obviamente, são dois elementos que não se coadunam com a perspectiva liberal. Tanto essa visão doutrinária no sentido da educação para o Estado, não a educação para a emancipação, mas uma espécie de educação cívica que prepara para uma obediência futura, que prepara o indivíduo para se identificar com o Estado, como essa questão do planejamento, do planejamento econômico a partir dessa perspectiva política do igualitarismo. Então, dito isso, ou seja, mostrando que já há nessa abordagem inicial do Rousseau essa perspectiva do Estado, nós entramos nessa obra mais famosa, nessa obra mais clássica, mais conhecida, de 1762, que é a obra do contrato social. Nessa obra, então, nós encontraremos o quadro a partir do qual se operacionalizará esse Estado revolucionário. Por que é o Estado revolucionário? nós vimos que é um novo contrato, que é uma nova ordem, que é uma nova forma de organização da sociedade. Então, essa teoria do Estado que aparece no contrato social, ela tem uma tendência de uma democracia totalitária, que eu estou chamando aqui de democracia totalitária. Por que? embora se chame às vezes a perspectiva russoniana de uma perspectiva democrática, é mais interessante para termos de classificação, nós chamarmos de democratismo, justamente para distinguir da nossa tradição democrática liberal, que é a tradição da democracia representativa, que é a tradição que respeita a propriedade privada, que é a tradição que respeita a separação entre a economia e política, entre a economia e Estado. Então, essa democracia de pendor coletivista, ela é, na verdade, uma espécie de protótipo de um Estado mais populista, de um Estado mais autoritário, de um Estado talvez mais totalitário. Então, essa é a perspectiva e nós vamos ver isso tentando entender na medida do possível, devido ao pouco tempo e devido à complexidade do conceito a noção russoniana de vontade geral. O Estado que advém do novo contrato, ele seria para o Rousseau legítimo porque ele estaria fundado sobre a vontade geral. A gente viu que o primeiro contrato, que é aquele contrato que aparece no advento da sociedade civil, quando se dá a passagem do Estado de natureza para a sociedade civil, que aquele contrato não seria legítimo, porque ele não seria legítimo, porque ele estaria a serviço dos poderosos, a serviço da propriedade, a serviço dos ambiciosos. Esse aqui, ele seria legítimo na concepção do Rousseau porque ele estaria fundado sobre a vontade geral. E o que é essa vontade geral? É a vontade de todos? É a vontade da maioria? Pois bem, o pensamento do Rousseau, que normalmente ele é muito fluido, ele é muito fácil até de ler, ele se torna de certa forma obscuro no momento em que ele vai definir a vontade geral. Então, devido à própria contradição do termo, o aspecto aqui da exegese do Rousseau ficou um tanto mais complicada. Então, a vontade geral, ela não é necessariamente a vontade de todos, porque a vontade de todos é apenas a soma das vontades particulares. E as vontades particulares para o Rousseau são vontades passionais, são vontades individualistas, são vontades particularistas. Então, a vontade geral, ela não é a soma das vontades particulares, porque a vontade geral olha para o bem comum, quando as vontades particulares olham apenas para o bem de si. Essa vontade geral também não é a vontade coletivamente expressa nas assembleias, ela é a soma das diferenças das vontades que se destrói, é uma espécie de equilíbrio entre as vontades, não é simplesmente a vontade da maioria, mas é aquela vontade que acaba prevalecendo e aí depois cada um de nós acaba descobrindo que aquela vontade que prevaleceu na verdade é a nossa própria vontade. Então, na verdade, isso me parece o ardil de um filósofo que quer defender o indefensável, mas vamos continuar tentando entender. explica Rousseau então que ao me forçar a obedecer ao interesse geral, na verdade eu me forço a ser livre. Como é que eu entendo esse paradoxo? Esse paradoxo ele se dá justamente pelo fato de que a minha vontade particular ela é baseada em paixões, nas minhas próprias paixões e as minhas paixões elas me cegam, elas me deixam obnubilado, então elas fazem com que eu pense que quero algo diferente do Estado quando na verdade aquilo que eu quero é aquilo que o Estado quer, porque aquilo que o Estado quer é a vontade geral e a vontade geral ela é sempre certa. Então, ao descobrir a vontade geral, eu a reconheço como minha. Do exposto conclui-se o caráter antiliberal e antidemocrático de Rousseau. A gente está vendo que essa noção de vontade geral ela dá margem para a ideia de um Estado totalitário, porque a nossa vontade então ela seria cega e a vontade geral seria aquela vontade correta, aquela vontade que é sempre aquela que deve ser seguida. De modo que o pensador com o qual nós estamos trabalhando, que é o Felipe Nemo, ele vai concluir que o pensamento do Rousseau é incompatível com o pluralismo próprio das democracias liberais, porque essa vontade geral ela só pode ser alcançada a partir de uma homogeneidade, de uma espécie de senso comum de uma massa e não da riqueza, das individualidades, da pluralidade que é própria do equilíbrio das sociedades democráticas. Então, a teoria rousseau de vontade geral ela na verdade é incompatível com a ideia de democracia formulada no contexto da Grécia Antiga. Por quê? Porque essa perspectiva da democracia formulada no contexto da Grécia Antiga é a perspectiva formulada no diálogo, na deliberação, na reflexão, no pluralismo de ideias, no respeito à opinião do outro. Então, a gente sabe que lá na Grécia Antiga o que é que havia? Havia água onde as pessoas debatiam até chegar a pensar uma lei que fosse mais interessante para todos, mas isso brotava a partir de um ideal e a partir da riqueza, da complexidade, da multiplicidade das opiniões e não se tratava de algo homogêneo como no caso a vontade geral. Então, esse conceito de vontade geral do Rousseau ele confere ao Estado esse viés mais totalitário, esse viés mais autoritário. Então, para Rousseau há um outro aspecto ainda que é muito distante da nossa perspectiva liberal, que é a recusa ou a crítica que o Rousseau faz à divisão entre o poder espiritual com vocação universal e o poder temporal com vocação nacional. Porque a gente sabe que no desenvolvimento da história, com o advento inclusive do judaísmo, do monoteísmo, houve uma digamos assim, uma ruptura na relação religião poder espiritual e poder temporal. Você não tem mais aqui uma teocracia. Na teocracia, o que é que há numa teocracia? Há um Estado que tem o poder temporal e que tem o poder espiritual. Como com o advento do judaísmo você tem a ideia de um Deus único, então você tem justamente a desobediência daquele povo monoteísta, daquele povo judeu a qualquer rei ou a qualquer príncipe a qualquer faraó seja lá qual for a autoridade que quisesse se colocar como alguém que pretende uma obediência plena no sentido inclusive espiritual. Então o que o Rousseau vai dizer inclusive que o Hobbes percebeu bem porque isso também é um pressuposto do Hobbes é que isso fragiliza o Estado. Então você vê que tanto o Hobbes pensando no seu Leviatã como o Rousseau pensando no Estado mais forte eles vão criticar essa ideia da fragilidade do Estado por meio dessa divisão entre um poder espiritual e um poder temporal. De modo que o Rousseau vai preconizar a necessidade de que haja uma retomada dessa identidade através daquilo que seria uma religião civil. Então Rousseau preconiza que se ponha fim a tal separação por meio de uma profissão de fé puramente civil. Então essa religião civil ela enunciaria determinados sentimentos de sociabilidade determinados sentimentos de humanidade de solidariedade mas seria a religião do Estado ela seria sustentada digamos assim pelo braço secular. então você vê que essa ideia de uma religião transcendente ela entra em choque com esse Estado bastante forte. Então a gente vê que esse pensamento do Rousseau ele está muito bem colocado ele está muito bem estruturado nessa perspectiva moderna de secularização. Então você sai daquela perspectiva da transcendência você entra nessa perspectiva da imanência e no caso aqui do Rousseau essa necessidade de criar inclusive uma religião civil para que haja essa essa digamos assim identidade de poderes para que um poder espiritual ele não se sobreponha ao poder do Estado. Então com essa caracterização do pensamento acerca da vontade geral e do Estado a gente espera ter mostrado como o pensamento do Rousseau ele não se adequou bem a essa perspectiva liberal porque o liberalismo ele é sempre a questão de você diminuir o poder do Estado de você preservar os direitos do indivíduo sobre essa potência esse poder exacerbado do Estado. Então a gente coloca o Rousseau como um precursor da mentalidade revolucionária que advém então alguns anos depois na Revolução Francesa. Nós estamos dizendo que a Revolução Francesa não tem o seu valor de forma alguma. Nós estamos apontando e continuaremos apontando na próxima aula que houve um aspecto de radicalismo na Revolução Francesa que levou ao terror jacobino e nós estamos colocando aqui a mentalidade do Rousseau o pensamento do Rousseau como um precursor desse sentimento revolucionário inclusive desse radicalismo que levou ao terror francês. Se nós nos lembrarmos bem existe na Revolução Francesa um momento em que se coloca o culto a Deus a razão então a razão é a religião do Estado você critica condena a religião cristã você condena as instituições a igreja e ao mesmo tempo você institui um novo culto que é um culto do Estado e quem não obedecer vai a base da guilhotina então esse terror francês foi o radicalismo da revolução que obviamente tem pressupostos filosóficos pressupostos teóricos que precisam ser lembrados e considerados então na nossa próxima aula nós veremos o que? Nós veremos as revoluções liberais principalmente a revolução francesa e a revolução americana e nós mostraremos também a crítica do Edmund Burke que é considerado o pai do conservadorismo moderno a essa exacerbação da mentalidade revolucionária francesa e aí na aula que vem nós mostraremos essa bifurcação das tendências liberais que eu já chamei a atenção no decorrer dessa aula espero que vocês continuem conosco muito obrigada pela atenção e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí